Oi gente, meu nome é Aline, eu tenho 11 anos, quase 12, amanhã é o meu aniversário e também é o dia da minha estrela e eu tô feliz e triste porque o meu pai, a pessoa mais importante da minha vida, sumiu quando eu tinha apenas 3 anos e a minha mãe só me usa de empregada pra buscar futas e cuidar da casa, já meus irmãos não fazem nada mas agora eu conto a história depois, porque agora eu tenho que ir buscar futa pra minha mãe, pra dizer que minha mãe me fala que eu tenho que conforto Ai garoto, desculpa, 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 desculpa A gente vai te confortar agora Mas eu cheguei a limite pra casa Qual é a ideia da coisa? Todo dia a mesma coisa Oh, oh, eu tô me ajudando a mim com o corpo Eu quero sair aqui, eu tô te fazendo de novo Mas, por que? Eu quero te convidá-me, eu te vou achar louco Meu nome é Alice e eu posso explicar, mas vou te chamar pra alguém eu te faço de novo, você tem ideia? A minha mãe me usa de empregada todos os dias, só quer que eu não sou bruto pra ela E se eu chego a casar, ela não me coloca o pedaço de conforto. Mas e seu pai? Meu pai nem liga, feliz. Meu pai se viu quando eu tinha leitado. E... mas tá tudo bem. Depois do dia da minha entrega, eu gostei pelo mundo pra procurar ele. Porque meu irmão nunca vem aí com meu pai. Nessa idade, você acha que vamos encontrar ele? Claro que eu vou, você tá duvidando. Estou. Então vai comigo, então. Tá aí. Tá bom. Eu me chamo, olha e pergunte a vida de seu pai. Mãe, você já tá pronta? Pra quê? Pois eu já me trago, você já tá levando a mão. Você já é na sua entrega? Claro. Então filha, faz só um minutinho pra eu vou, porque eu vou chamar para o meu irmão. Tá bom. Então, hoje eu ia dar pra mim, eu ia dar pra mim. Então, vai tomar o meu irmão rapidinho. Tem que ter errado, né? Opa! Meu Deus, você tá achando o bumbum? Não! Tietana. Ei, eu me pegarei o bumbum? Não, vai dar pra mim. Tietana. Ah, tudo bom. Pera, 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 pera. Eu vou comer com o bumbum comigo, mas na sua boca? Pra mim, não era. Ah, sim, não era. Não, não. É isso que eu acho. Eu tenho saudade? Sim, eu tenho saudade. O quê? Sim, é... Tá bom. Bom dia, pessoal. Hoje estamos aqui para o dia da entrega, uma data muito especial para as crianças da nossa região. E a primeira a se apresentar vai ser a Alice. Uma salva de palmas para ela. Oi, gente. Meu nome é Alice e eu vou cantar uma música para vocês. O sol é o sol. Não, Alice, não volta para lá. Você não está vendo que está todo mundo frio de mim. Você não é deles, é deles. É o portal da cidade perdida. Dizem que quando ele é carente é porque as pessoas têm missão lá. Por quê? Eu não sei se eu vou poder. Fui logo. Uau, que lugar bonito. Nossa. Mas ele é meio estranho. Cadê o Oliver? Ai, desculpe. Já pensei que eu ia embora. Estou cansado. Ai, olha que lugar bonito. Verdade. Tem uma padaria aqui. Vamos comer? Vamos comer. Ai, não, Oliver. Tem muita gente estranha. Tem muita gente estranha. Não, o que é isso? 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 Tá bom. Vai lá. A gente vai pegar. Não, o que é isso? Tá bom. Obrigada. 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.